De uma história com o passado tão florido Mangaratiba vive a glória que chegou Os teus filhos tão ilustres, tão queridos Abrir as portas do progresso com perdão Como o clarão do universo em desencanto Lindas paisagens que da alma matam a sede Marco vital no coração da Rio Santos Essa princesinha colossal da Costa Verde Quanta beleza te deu a vida A natureza Mangaratiba Quanta beleza te deu a vida A natureza Mangaratiba As praias folam no horizonte hospitaleiras Respiram ar das verdes matas com o anil Na plástidei salutar das cachoeiras Repousa a fibra do teu povo varonil O companheiro em sua praça principal Retrata o solo abençoado de quem faz Deste cenário de tanta graça imperial Para o mundo uma lição de paz Quanta beleza te deu a vida A natureza Mangaratiba Quanta beleza te deu a vida A natureza Mangaratiba As praias folam no horizonte hospitaleiras Respiram ar das verdes matas com o anil Na plástidei salutar das cachoeiras Repousa a fibra do teu povo varonil O companheiro em sua praça principal Retrata o solo abençoado de quem faz Deste cenário de tanta graça imperial Para o mundo uma lição de paz Quanta beleza te deu a vida A natureza Mangaratiba Quanta beleza te deu a vida A natureza Mangaratiba